E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de sorteio aqui do canal, mas não vai ser nada relacionado a quadrinhos, e sim a um filme de terror. Pra quem não sabe, eu adoro filmes de terror, desde filmes B, a filmes mainstream, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween, Hellraiser, Candyman, e outros filmes como filmes gores, alguns filmes orientais bem pesados, apesar que agora eu já não tenho aquele estômago pra assistir esse tipo de filme. Quando eu tenho filho, as coisas mudam um pouquinho, você já fica mais impressionado. De qualquer sorte, a Play Art traz pro Brasil o filme Jessabelle, O Passado Nunca Morre, que vai contar a história da Jessi, que sofre um terrível acidente de carro junto com seu namorado, e ele acaba falecendo, e ela fica com as pernas imobilizadas. Como ela não tem suporte pra cuidar dela, ela não consegue se virar sozinha, ela acaba voltando pra casa do pai, onde ela cresceu, toda a infância dela, ela viveu ali, e até aí tá tudo beleza, tudo calminho, até que ela assiste um vídeo onde a mãe dela passa uma mensagem dizendo pra ela que se ela tá vendo aquela fita é porque ela já morreu, e ela tá com cartas na mão. Então, ali começa realmente a parte de suspense, de terror. E o filme que promete muito por conta da direção. que é do mesmo carinha dos Jogos Mortais, e também tem a produção da galera que fez Atividade Paranormal. Ou seja, é um filme com uma grande expectativa. Galera, vocês podem acompanhar o trailer desse filme, que estará aqui na descrição, vou passar um trechinho também aqui. Então, galera, serão sorteados oito pares de ingressos. Na verdade, o primeiro, que seria um par, mas na verdade serão três ingressos, será para o primeiro sorteado. E depois, o restante ganhará um par cada um desses ingressos para o filme Gessabel. Galera, é o seguinte, esse filme, se você... Aqui os ingressos. Você poderá assistir ele de segunda a quarta na sua cidade, a partir do dia 29 de junho. Ok? Então, não deixem de participar. Enquanto o filme não chega na sua cidade, dá uma olhada no vídeo pegadinha que a Play Art fez, usando o mote do filme, né? A Gesson tá numa cadeira, uma cuidadora, eles assistindo uma fita cassete, de repente tudo se apaga, e aí a galera entra em desespero. Bom, galerinha, por enquanto é isso. Eu espero que vocês participem, deem uma olhada nas regras, não deixem de participar, porque esse filme aqui não é para os fracos, é para quem gosta de terror, e gosta de terror bem feito. Um abraço para todos vocês, galera, e até a próxima! Tchau, 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 tchau!